Olá, no Brasil, por ano, cerca de 9 milhões de pessoas idosas caem. O idoso que cai tem mais chance de quebrar, prejudica a sua qualidade de vida, impacta na família. Como é que a gente combate esse risco? No programa de hoje, nós vamos abordar prevenção de quedas em pessoas idosas com duas super especialistas. Vou apresentá-la a vocês. A doutora Carla Giacomini, médica geriatra, coordenadora da Frente Nacional de Fortalecimento, a Instituição de Lunga Permanência para Idosos. Ela já foi presidente do Conselho Nacional de Direito do Idoso e é vice-presidente do Centro Internacional de Longevidade, ILC Brasil. E a doutora Mônica Terracini, fisioterapeuta, especialista em gerontologia pela SBGG, professora do Programa de Mestrado e Doutorado em Fisioterapia da Universidade Cidade de São Paulo, professora colaboradora da Unicamp e coordenadora do Grupo Preve Quedas Brasil. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Olá, tudo bem, Lina? Um prazer estar aqui com você e com a Carla, queridona. Digo mesmo para vocês duas. Então, vamos começar o nosso bate-papo. Eu queria saber assim, são muitos os idosos que realmente caem no Brasil? Podemos contextualizar um pouco sobre a grandeza desses números? Começamos com você, Carla. Com certeza. A queda é uma situação muito frequente com o envelhecimento. A gente estima que 30% das pessoas idosas caiam uma vez pelo menos ao ano. E esse número é ainda maior, quanto mais se avança em idade. Infelizmente, o nosso país não tem grandes estatísticas a respeito, porque a coleta de dados tem muita subnotificação. Ninguém avisa que caiu. E com isso, o nosso sistema de saúde acaba ficando também despreparado para lidar com essa situação. Daí a relevância de estarmos conversando sobre isso. Mônica, na verdade, além da subnotificação, em geral, não é todo o idoso que cai e fratura. Agora, tem muito idoso que cai, se machuca, e o sistema de saúde nem fica sabendo. Sim. É, Lilian. Eu acho que uma das coisas importantes, que eu acho que a Carla mencionou e você também, essa questão da subnotificação, ela tem várias camadas. A primeira camada é o próprio idoso, na verdade, porque ele também resiste muito a contar que caiu, principalmente quando essa queda não traz consequências visíveis, que é o que você falou, não tem uma fratura, não tem um hematoma, não tem um corte, não tem um trauma na cabeça, enfim. Então, esse idoso que cai, e eles falam, foi uma queda boba. Normalmente, a família não fica sabendo e, muitas vezes, ele não quer contar, justamente porque a gente tem um pouco essa questão, eu não diria que é um estigma, mas é um desconforto de que a queda possa revelar algum declínio esperado do processo de envelhecimento e, para alguns idosos, até um pouco mais, já um sinal de fragilização, de fragilidade e tal. Então, o próprio idoso, ele faz, ele colabora com essa subnotificação. E aí, a gente tem a subnotificação relacionada à própria vigilância, vamos dizer assim, epidemiológica, que não tem mecanismos muito concretos de fazer essa busca ativa de casos, de pessoas que caem, a não ser que a gente tenha uma consequência, como uma fratura, por exemplo, e esse idoso vai parar no hospital, numa unidade de emergência, e vai ser submetido, muitas vezes, a um procedimento. Se for uma fratura de quadril, normalmente ele vai para uma cirurgia. Agora, quando é uma fratura, por exemplo, de punho, que é também mais comum em mulheres até mais jovens, pós-menopausa, ela vai lá, faz um raio-x, né, Carla? E, muitas vezes, o procedimento não é nem sempre, nem sempre é a imobilização, nem a cirurgia. Ela trata aquilo lá, na unidade de emergência, às vezes, volta no ortopedista e, depois disso, faz de conta que ela não caiu, né? Porque aquela fratura de punho deveria revelar que aquela pessoa caiu, fez uma lesão, um trauma, e, portanto, ela deveria entrar imediatamente no radar do nosso serviço público e entrar e ser encaminhada para um programa de prevenção de quedas, que é o que raramente acontece nesses casos. A fratura de quadril, esse idoso vai passar por um processo de reabilitação difícil, né? Nem sempre ele tem acesso à reabilitação pelo tempo que ele realmente precisaria. A família, muitas vezes, não tem condição de levar esse idoso, por exemplo, para fazer a fisioterapia, a reabilitação, num local. E aí a gente entra nessa cascata de, vamos dizer, cuidados que não são efetivamente ou concretamente oferecidos pelo tempo necessário, né? Você sabe que você acabou citando duas questões que eu até gostaria que vocês complementassem, que você citou o idadismo, né? Também, esse preconceito da gente envelhecer no país acaba a própria pessoa e também o próprio sistema da sociedade alija determinadas questões que possam significar envelhecimento, fragilidade e tal. E a outra questão é importante esclarecer para a população no geral por que é tão importante que a gente consiga monitorar os fatores de risco, as pessoas que possam cair, né? Carla? Eu queria complementar quando a Mônica coloca da questão da gravidade e das camadas de negação, né? É incrível a gente imaginar que hoje as quedas estão entre as seis maiores causas de mortalidade de idosos no nosso país. E isso não tem gerado nenhum tipo de mobilização, nem da sociedade, né? Nem do poder público para reverter essa história. Porque muitas quedas, eu acho que a Mônica tem muita capacidade para falar disso quando ela for falar mais, né? Do programa Preve Quedas, são evitáveis, são preveníveis, né? Então, a gente pensar que a gente tem uma sociedade idadista e por isso mesmo o idoso não quer admitir que caiu, porque se ele falar que ele caiu, ele será limitado ainda mais da sua condição de participar da sociedade. Aí as pessoas vão falar não, você não pode sair, não, você não pode andar sozinho, não, agora você não sai mais, você não pode pegar o elevador, você não pode um tantão de coisas, né? Quando deveria ser o oposto, quer dizer, o que eu preciso fazer para que você continue sendo capaz de fazer tudo o que você quer, tudo o que você deseja, né? Porque para nós, como sociedade, é fundamental que a pessoa idosa continue participando, né? Então, garantir equilíbrio, mobilidade, garantir segurança nas calçadas, segurança na travessia de pedestres, isso tudo é fundamental para nós, mas a gente faz de conta que não é com a gente, né? Então, eu acho que é muito revelador, Lina, você foi muito feliz na sua conclusão, do quanto que ocultar a queda significa ocultar a minha condição de envelhecente e ocultar também a chance de outras pessoas me negarem várias oportunidades de participar da sociedade, né? Claro. Então, qual que é esse perfil dessa pessoa idosa que mais cai no Brasil? E quais as principais características dessas quedas, dessas pessoas? Mônica, vamos começar com você. Bom, Lina, eu vou começar assim, dividido, eu não gosto de dividir em grupos ou subgrupos, mas eu vou fazer isso porque eu acho que didaticamente fica mais interessante, tá? Eu acho que a gente tem um grupo de idosos jovens e ativos, jovens eu digo na faixa entre 60 e 70 anos, por exemplo, 70, 75 anos, não gosto dessa terminologia, mas enfim, vamos, didaticamente eu acho legal, que são pessoas, na verdade, que caem por razões, muitas vezes bem pontuais, né? Então, a gente tem pessoas que por saírem mais, né? Tem desafios ambientais aí, que a Carla já mencionou, então, calçadas esburacadas, vai atravessar uma rua correndo, é carregado de compras e tal, e essas pessoas, na verdade, a gente tem uma característica muito grande, que são pessoas que, por serem muito ativas, elas se arriscam demais, né? A gente costuma dizer que essas pessoas são, na verdade, aquelas que têm uma autoconfiança muito grande e que não percebem pequenos avisos que provavelmente o seu equilíbrio já está um pouco menos eficiente do que era, é porque todos nós, a partir dos 40 anos, se a gente pegasse um gráfico, o equilíbrio, ele vai declinando com a idade, né? Por mais que a gente queira, muitas vezes, sobrepor esse declínio com exercício e tal, a gente tem um declínio. Então, o que acontece é o seguinte, se essa pessoa se expõe a situações muito arriscadas, obviamente ela está mais sujeita a cair. Normalmente, essas pessoas caem e a sua recuperação é muito boa e caem por razões ou ambientais ou problemas de atenção, por exemplo, estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo, correndo, não prestam atenção e provavelmente já tem aí um ou outro fator de risco, como, por exemplo, uma achatrose de joelho, uma perda de força muscular, às vezes um problema visual muito inicial, mas assim, o risco biológico ele é muito menor do que os riscos outros, comportamentais e ambientais. E o outro grupo, em contrapartida, que é um grupo, talvez, de idosos um pouco mais velhos, né? E que já tem outros fatores de risco, como, por exemplo, problemas visuais mais graves, né? Como uma catarata que não foi operada, um glaucoma, ou tem uma diminuição da acuidade visual. Pessoas que têm, realmente, problemas osteomusculares, então, a gente sabe, por exemplo, que os idosos que têm problemas de coluna, né? Principalmente de coluna lombar, caem mais do que os idosos que não têm. Problemas de sarcopenia, ou seja, de perda de massa e de força muscular, né? idosos com algumas doenças neurológicas progressivas, como, por exemplo, a doença de Alzheimer, doença de Parkinson, né? A gente poderia descarrilhar aqui uma lista de fatores de risco que, né, vamos... Eu acho que o problema, na verdade, é o acúmulo dos fatores, mais do que um fator ou outro, isoladamente. Não sei, a Carla, acho que pode me complementar, né, Carla, mas eu sei que esse efeito de acumulação, né, de soma de fatores é que, na verdade, vai colocar as pessoas em maior ou menor risco, né? Então, a gente vai falar dos principais vilões da história que são os medicamentos também, né? E uma outra causa frequente de quedas. Uma pessoa que toma, por exemplo, um diurético que faz ela correr para chegar no banheiro, uma pessoa que tem uma dificuldade, toma um remédio para dormir e isso altera o equilíbrio dela, tanto noturno quanto diurno, né? Então, os medicamentos também são um elemento fundamental nessa conversa sobre quedas. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente continua, tá bom? E você não sai daí, não, tem próximo bloco com muita informação. Até já. Voltamos, conversando hoje sobre prevenção de quedas em pessoas idosas com duas superespecialistas, doutora Carla Giacomini, doutora Mônica Perracini. Continuando, então, eu queria, doutora Carla, se a gente pudesse falar um pouquinho sobre o impacto das quedas nas pessoas idosas, sobre os vários aspectos. Claro, o impacto vai muito além do hematoma, da fratura, né? Primeiro que nem toda queda leva à fratura, 5% das quedas vai levar à fratura. Então, a gente tem várias quedas que não resultam em fratura, mas que podem resultar em medo de cair, em restrição de mobilidade, podem resultar em várias repercussões sociais para essa pessoa, que vai limitá-la de participar ativamente da sociedade, como nós dissemos. Repercussões emocionais também podem acontecer. A pessoa pode se sentir até deprimida, porque se descobre subitamente frágil. Eu dava conta e hoje eu não dou conta, né? Então, todas essas circunstâncias mostram que a repercussão vai muito além apenas da causa, da condição mecânica que a queda pode causar. E a questão, inclusive, do impacto no próprio sistema de saúde. Vi um dado, assim, que fiquei bem absurdada. Devemos ter um aumento de 60% de hospitalizações em função de quedas. É isso mesmo, doutora Mônica? É, na verdade, a gente tem esses dados não do Brasil, né? Porque a gente não tem esses dados muito, como a Carla já mencionou no começo, a gente não tem muitos dados no Brasil, mas a gente tem dados de outros países, né? que já estão com o processo de envelhecimento populacional já há algum tempo. E essa maior hospitalização é decorrente dos traumas relacionados às quedas. A gente pensa muito na fratura de quadril, que realmente é uma consequência que demanda muito do sistema hospitalar, mas a gente tem os traumas cranioencefálicos, né? Que são muito importantes. Eu mesmo já tive vários pacientes, infelizmente, com essa condição, né? Ou você faz um hematoma subdural, a Carla até pode explicar melhor o que significa isso, mas isso gera uma internação, muitas vezes uma internação prolongada, você tem também um procedimento cirúrgico para isso, a recuperação é longa. Então, assim, de fato, esse aumento dos custos está relacionado, sim, com essa questão dos traumas, das quedas, mas o impacto do custo não é só esse, né? Você tem os custos relacionados aos cuidados que a gente chama de longa duração, porque esse idoso, ele sai do hospital, às vezes, não fez uma fratura, como a Carla disse, mas teve uma consequência que precisa ser melhor investigado e tal, e aí ele vai para casa. E aí, em casa, ele precisa de uma rede, né? de cuidados e de reabilitação e que por um tempo que a gente, às vezes, não consegue estimar, mas na fratura de quadril que eu posso te dizer é que isso pode se estender até por um ano, né? De seis meses a um ano. Então, a gente realmente tem um impacto considerável nos custos, né? Relacionado ao cuidado. E por isso, tão importante, nós temos políticas públicas adequadas para isso, não, doutora Carla? Com certeza. Por isso que eu acho que quando a gente fala em prevenir quedas, é por acreditar que é possível e porque está largamente demonstrado que é possível, né? Se a gente, por exemplo, Lina, quando a gente fala de uma queda por doença neurodegenerativa, como a doutora Mônica falou, se a gente pensar no diabetes, no diabetes que não foi controlado ao longo da vida, vai repercutir lá no final numa condição de equilíbrio e de instabilidade pior. Então, não é só o derrame que as pessoas estão habituadas a pensar, doença de Parkinson, mas outras doenças crônicas podem incorrer nesse tipo de situação. E quando a gente fala em prevenir quedas, tem que ser uma prevenção que o sistema público de saúde reconheça como uma das suas prioridades. Esse é o nosso desafio, né? Porque a gente tem que convencer a pessoa idosa de que cair não é normal. Primeira coisa, não é normal cair, né? Segunda coisa, a gente tem que convencer o sistema de que se a queda é prevenível, o que nós podemos fazer enquanto sistema público para trabalhar nessa direção de evitar quedas evitáveis, né? As que não são evitáveis não tem jeito, mas tem várias que são. E daí a relevância da atuação, por exemplo, da doutora Mônica liderando todo o programa nesse sentido. Então, eu gostaria, né, de saber mais sobre esse programa, o Previo Quedas, doutora Mônica. Então, Lina, o Previo Quedas, ele é um grupo de pesquisa, né? da Faculdade de Medicina da USP e a Universidade de Cidade de São Paulo, que começou num ambulatório de prevenção de quedas, né? Então, lá chegavam idosos que tinham caído e eram encaminhados para esse ambulatório, para esse serviço. E aí a gente começou a pensar, bom, obviamente, a gente tem dados, né, da literatura internacional a respeito do que fazer para diminuir, então, o risco de cair. A gente sabe, né, Lina, como a Carla já falou, por vários estudos internacionais que você tem programas de exercício específico de prevenção de quedas, você tem a revisão medicamentosa que a Carla falou que realmente, né, é algo importante que precisa ser feito, você tem a revisão, né, oftalmológica, a pessoa precisa fazer uma revisão, né, da sua visão, então precisa ter um encaminhamento periódico para o oftalmologista e rever isso, e assim por diante, quer dizer, a gente tem também intervenções, você faz uma avaliação, né, multidimensional, e para cada pessoa você tem recomendações específicas, então é importante a gente dizer também que embora a gente saiba que existem intervenções que funcionam, como é o caso do exercício, a prevenção de quedas, ela deve ser muito individualizada, né, ou você deve tentar identificar quais são os fatores de risco daquela pessoa e o programa precisa cair como uma luva para aquela pessoa, né, então é importante a gente dizer isso. Então, o Preve Quedas, ele rodou, né, um ensaio clínico com mais de 600 participantes em São Paulo e esses idosos recebiam durante três meses um programa uma vez por semana onde a gente falava sobre os fatores de risco de cair, então tinha um programa educativo com a participação dos idosos e dos profissionais de saúde e um programa de exercícios além de um acompanhamento médico. E aí quando a gente terminou esse ensaio clínico, a gente pensou, bom, nós precisamos mais do que estudar, a gente precisa de fato fazer com que o sistema público de saúde reconheça, né, a prioridade da prevenção de quedas. Então, o Preve Quedas passou de um grupo de pesquisa apenas no sentido de gerar dados científicos para um grupo que tenta mobilizar, né, a sociedade de uma forma geral e também os gestores públicos para a necessidade da gente implementar programas de prevenção de quedas no SUS, que é onde, né, mais de 80% da população idosa recebe os seus cuidados de saúde. Então, se o SUS não reconhecer que existem, sim, intervenções de prevenção de quedas que funcionam e precisam estar ao alcance dos idosos, né, a gente vai continuar patinando. Então, o Preve Quedas, desde o ano passado, fez uma campanha, né, a gente está com uma petição online aberta ainda, que as pessoas podem assinar, para que a gente possa, vamos dizer assim, fazer uma pressão, né, sobre os gestores, principalmente do Ministério da Saúde, que é um órgão, vamos dizer assim, que faz, né, uma, vamos dizer assim, ele norteia as políticas públicas, mesmo que seja, né, um órgão que entrega, né, de fato, a prevenção, ele vai poder nortear os municípios, os estados, em relação a esses programas de prevenção de quedas que precisam ser implementados, né. Perfeito. Carla, eu queria saber de você, nos programas de intervenção, que servem, inclusive, para o nosso telespectador, né, para o público idoso que está nos assistindo, como é que é, se você pudesse nos citar, alguns pontos principais que ajudam a prevenir quedas? Sem sombra de dúvida, tudo aquilo que reforça o nosso equilíbrio, né, e o nosso equilíbrio, não só quando a gente está fazendo uma tarefa, mas um equilíbrio de múltiplas tarefas, por exemplo, quando eu estou carregando um copo d'água e eu estou andando na minha casa, quer dizer, eu estou fazendo duas coisas, eu estou andando e eu estou carregando um copo d'água, então eu tenho que, né, dar conta de fazer isso. Então, quando a gente pensa em equilíbrio, a gente pensa nos órgãos do sentido, a gente pensa na visão, a gente pensa na audição, né, no labirinto que faz parte do sistema, né, a gente pensa em todo o sistema nervoso da gente, por exemplo, se eu tenho dor em algum lugar, isso me desequilibra, qualquer que seja o lugar, pode ser no braço, aí eu perco o balanço do braço ali na hora que eu estou caminhando, pode ser no joelho, então eu fico mais instável, né, então a gente considerar tudo aquilo que reforça o nosso equilíbrio é fundamental. A outra coisa é a força muscular, porque eu tenho que levantar o pé, eu não posso ficar andando com o pé arrastando, quando eu ando com o pé com o piso muito baixo, a minha passada é muito baixa, qualquer topzinho me derruba, né, e não é infrequente que a pessoa fala assim, engraçado, eu tropecei num degrauzinho de nada, né, por quê? Porque está faltando força muscular, então exercícios que reforçam a musculatura, principalmente dos glúteos aqui, né, do bumbum da gente, das coxas, né, a musculatura toda das pernas, mas também exercícios que nos ajudem a mudar de direção, a flexibilizar o corpo, né, porque quando a gente anda igual um bloco também, a chance da gente cair é maior. A gente trabalhar reações para quedas, quer dizer, na hora que eu for cair, eu tenho que colocar a mão adiante, né, então a gente tem como, tem exercícios, a fisioterapia tem N técnicas, né, Mônica, para poder trabalhar esse tipo de situação. Sim. É, o problema só, Lina, que eu queria acrescentar em relação ao que a Carla está falando, é que é importante que as pessoas que estão nos assistindo entendam que os exercícios de equilíbrio precisam ser feitos com uma frequência boa. E uma intensidade, né? A recomendação é três vezes por semana, né, para que a gente chegue num nível protetor. Por quê? Porque se eu faço uma vez por semana só, ok, é melhor do que não fazer nada, a gente sempre fala isso, né, exercício é assim, o que você conseguir fazer já é alguma coisa, mas para que você tenha esse efeito de proteção, para evitar uma queda, a gente tem isso já muito bem consolidado, a gente precisa ter uma frequência, né, de três vezes por semana, e uma intensidade, como a Carla falou, que é diferente da intensidade do exercício aeróbico e do exercício de força, que é, na verdade, você fazer exercícios de equilíbrio que sejam desafiadores. Então, não adianta só eu fazer um exercício de equilíbrio e achar que aquele exercício vai resolver o meu problema. Você, na verdade, precisa entender aonde o seu equilíbrio está falhando, né, e fazer exercícios que possam reforçar exatamente a sua necessidade. Então, é óbvio que isso a gente pode fazer em grupo, pode fazer individual, então, a gente precisaria, na verdade, que esses programas fossem preparados para essas duas situações, aqueles que podem fazer em grupo e vão se beneficiar do exercício em grupo e aqueles que vão precisar fazer de forma individual porque tem, talvez, mais dificuldade e que precisam de um olhar mais direto, uma supervisão mais direta, né? Meninas, doutoras, queridas, que contribuição maravilhosa, mas nosso tempo, infelizmente, acabou. Então, eu vou fazer duas coisas. Eu vou deixar o espaço aberto para a gente voltar a esse assunto, para a gente poder detalhar pontos do Preve Quedas e eu vou deixar também aqui o site do Preve Quedas para que os nossos telespectadores, os gestores, os profissionais da nossa área de saúde possam se informar melhor e adotar essas medidas, né, de prevenção de quedas em idosos no Brasil. Gente, anotem aí, é o www.prevequedasbrasil.com.br, correto? Corretíssimo. Muitíssimo obrigada pela participação, doutora Carla, doutora Mônica. Nós que agradecemos. É, foi um prazer estar com vocês. Gente, muito obrigada pela participação de vocês também que nos acompanham por aqui. Entrem no site do prevquedasbrasil.com.br e a gente se vê no próximo programa, tá bom? Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Beijo.